Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Flávia aqui do nosso canal Flávia Amor e vocês vão hoje conferir comigo aqui, quer dizer, já conferi, vou passar pra vocês as minhas impressões, tá? Vocês vão conferir aqui todo esse vídeo, tudo que eu sinto nesse perfume, né? Eu sei que vocês querem saber o que eu achei, se esse perfume vale a pena, se ele vai ser edição limitada porque a Natura agora tá com esses lances, né? Mas eu vou falar pra vocês de tudo aqui um pouco nesse vídeo, tá? Então, já vai deixando a sua joinha e se inscrevam no nosso canal, hein? Se vocês não perder nenhum vídeo, primeira mão ativa o sininho, tá? Senão o YouTube não manda, né? Vocês sabem que eles mesmos... Então, essa daqui é a caixa do Curtidas de Amor, que diz a Natura que de todos os humor, esse aqui é o mais intenso, tá? E eu achei ele parecido com o perfume importado, sim, eu achei ele bem parecido, tá? Então, ele é um perfume que vai na linha dos adocicados florais com nota de algodão doce também, que eu sinto muito Olha só o frasco desse perfume, ó É um azulado com roxo no fundo, sabe? É muito bonito Adorei, adorei essa cor desse frasco, ficou bem legal Aqui a Natura me enviou aqui também um folder, né? Que fala sobre as notas e tudo, né? Ele tem nota de saída de pimenta rosa, framboesa, mandarina e amora negra As notas do corpo, jasmin, flor de leotrópio, orquídea negra, fresa e acorde de avelã Olha, a cor de avelã é muito gostoso Aí as notas do fundo dele, né? Que fica aquele fundinho gostoso na pele É de baunilha maltol, né? Que é aquele etimaltol, né? Que imita o cheiro do algodão doce, né? Que nada mais é do que o açúcar queimado Tem o cedro, praline ou praliné, sândalo, patchouli, cumarina, musk e madeiras ambaradas Então, imagine só aquele perfume, né? Que tem muito cheiro de mirtilo, sabe? Que quer dizer também... É a mesma coisa que a amora negra, né? É tudo igual, cheiro parecido pra mim, né? Mas aqui fala amora negra Então tem aquele cheiro mesmo, sabe? Bem frutado, adocicado de frutas roxas, né? Só que não de uva, assim A amora negra chega a ser um roxo bem escuro Igual a cor desse... Igual a cor aqui desse frasco, na verdade, né? Então ele foi todo trabalhado aí nessa amora negra, né? Com esse toque aí de avelã Mas só que eu não sinto avelã nesse perfume, tá? Só fala aqui, mas eu não sinto esse acorde Eu sinto aí levemente esse algodão doce Que deixou ele meio esfumaçado, sabe? Que dá um ar, assim, de fumaça, assim, de doce Né? Aquele cheirinho, assim, de algodão doce Eu já achei esse perfume aqui na vibe Ou então bem parecido com aquele La Petite Rube Noir Intense Sabe aquele da Guerlain, aquele roxinho? Que ele tem nota de mirtilo, tem algodão doce Tem essas notas mais açucaradinhas Inclusive, né? Se vocês forem comparar Esse humor aqui da Natura Tem as notas bem parecidas, tá? Com esse La Petite Rube Noir Intense Então, daí esse daqui veio depois, né? Eu achei ele bem parecido aí com esse La Petite E ele fica muito gostoso Ele durou na minha pele, ó Por ele ser colônia Ele durou umas 6 horas e meia Quase 7 horas, tá? E tem muito uso de parfum aí Que não fixa tanto na minha pele Igual esse perfume aqui, esse humor E de todos os humor Esse aqui foi o que mais fixou na minha pele, tá? Porque essa linha humor, assim Geralmente não fixa tanto na minha pele A maioria são cítricos, né? São mais levinhos, né? Mas esse aqui A não ser aquele humor 5, né? Que é mais assim Agora, esse aqui, nossa É muito gostoso Você borrifa na pele E você quer ficar sentindo toda hora Sabe? Aquele docinho Para as formigas aí que amam, né? Algodão doce Que ama avelã Para alinê Então, ó Esse aqui é o que há de melhor Sabe? E fora o preço dele Que é muito baratinho No site da Natura Até o dia 12 Eu não sei quando que vai ao ar esse vídeo Mas até o dia 12 Tá dando desconto lá, tá? E daí me disseram Que ele iria ser edição limitada, né? Se quem é a Natura Iria tirar ele de linha Mas não, tá? A Natura falou assim Que ele veio para ficar Então ele vai ficar aí, ó Aí no portfólio da Natura Por um bom tempo, sabe? Foi isso que a Natura A própria rede me falou E também eu perguntei Daquele Natura Sense Sabe? O novo Aquele que tem a nota de tuberosa Esse sim vai até o final do ano, tá? Ele vai até Acho que novembro, assim Então aquele lá É uma edição limitada Eles falaram Então ele já corre Para comprar Os seus dois perfumes Compre o Luna também Que eu fiz vídeo dele Para vocês Aí já ganha mais desconto Ainda no site Então, pessoal É isso aí É isso que eu tenho para falar Desse perfume Gostei muito mesmo De todos os humores A Natura está de parabéns Cada vez estão com Perfumes assim Que mais e mais cativa a gente Sabe? É tipo aquele perfume Que você não vai achar Assim Nossa, já tenho Ah, esse perfume aqui É tudo igual Sabe? Porque o povo tinha Aquele costume De achar que o perfume da Natura Só tinha cheirinho de matinho Cheirinho cítrico Cheirinho de folha Mas não Hoje em dia Eles estão com tudo aí Principalmente fixação Que estão melhorando muito também Nossa, a Natura está de parabéns Esse humor aqui Me conquistou muito também Então, eu fico por aqui Com esse vídeo Espero que vocês gostem E um super beijo A todos vocês Então, bye bye, pessoal